Quando a gente fala em relação à ergonomia, ela é uma ciência, né? Então, quando a gente fala também dos riscos ergonômicos, eles fazem parte aí dos riscos que podem existir dentro do ambiente de trabalho. Então, sem dúvida, a ginástica laboral, desde que precedida aí com o estudo do ambiente de trabalho, dos trabalhadores que executam as atividades nos postos de trabalho e sendo orientada por um profissional adequado, educador físico ou fisioterapeuta, sem dúvida são medidas importantes que a empresa pode tomar para prevenir tanto acidentes quanto doenças ocupacionais.